A Oi vai continuar a investir na sua infraestrutura para poder modernizar-se, para poder oferecer cada vez mais aos seus clientes velocidade, cobertura, fiabilidade e segurança. E por isso nós vamos manter um foco muito grande no investimento, mas investimento esse que vai ter que ser feito, onde ele gera retorno e onde existam oportunidades para poder crescer, tendo presente naturalmente a necessidade que a nossa empresa tem de conseguir fazer essa correção da sua trajetória do cash flow. A consolidação do modelo de negócio para nós no fixo significa o quê? Significa vender banda larga a quem tem linha fixa, vender TV a quem tem linha fixa ou tem a nossa banda larga. Porquê? Porque nós acreditamos que a proposta de valor que oferecemos aos nossos clientes, ela melhora quando você oferece dois serviços em vez de um, três serviços em vez de dois. O Brasil vai sofrer uma alteração profunda da hábitos de consumo, que aconteceu já em vários países do mundo, o Brasil não vai ser diferente, provavelmente poderá ser diferente numa coisa, a rapidez da mudança vai ser bem maior, porquê? Porque a disponibilidade hoje das TVs, telas novas da HD, etc., o preço caiu substancialmente. Logo, a barreira de entrada dessas novas tecnologias baixou, por isso o ritmo da mudança vai ser bem maior. Por isso, para nós, o projeto TV se insere na ideia de que temos que a proposta de valor da Oi pode melhorar significativamente se juntarmos linha fixa, com banda larga, com TV. E não é qualquer TV que estamos aqui a falar, nós estamos a falar de uma proposta de valor muito superior àquilo que a concorrência da Oi oferece. O nosso objetivo nunca é concorrer no preço, nós acreditamos que o setor deve ser racional, deve trabalhar para ter uma boa rentabilidade e um bom fluxo de caixa, para continuar a investir na sua modernização. A nossa proposta de valor, ela está assento numa oferta de canais bem maior do que a nossa concorrência, e uma oferta de canais em HD e com um forte viés para os canais da Globo, que nós acreditamos que representam uma significativa mais-valia para o projeto da Oi TV. Nós lançamos esse projeto no ano passado, foi um chamado Soft Launch. Nós agora vamos apostar de uma forma decisiva nesta parceria com a Oi, mas também nesse projeto da transformação do nosso modelo de negócios. menos dependentes da voz e cada vez mais dependentes da largura de banda, que serve para fazer acesso à internet, mas também ver conteúdos. E esse é o caminho que nós queremos fazer na Oi. Essa aposta é para ganhar. Nós vamos relançar a nossa oferta agora em abril. Nós já temos 31 dos canais da Globo no ar. Até o dia 1 de abril, não é uma grande data, mas até o dia 1 de abril, nós já vamos ter os outros 12 canais no ar. E por isso todos os clientes da Oi, que comprarem a Oi TV, vão poder desfrutar de 43 canais das emissoras da Globo, a nível regional, em HD. Para poder utilizar o facto de que nós somos a empresa que sponsoriza a Copa, nós lançamos uma mega campanha agora, justamente para eliminar a barreira do preço também. E por isso a nossa campanha, vocês vão ver algum excerto, que vai ser aqui apresentado num filme, nós vamos oferecer a possibilidade das pessoas poderem desfrutar do nosso produto fixo, banda larga ou TV, por um real por dia. E por isso a campanha tem o logo, ou se tem a assinatura de Tô na Copa, com a Oi, e justamente para poder trabalhar, para democratizar o acesso à tecnologia, nós vamos ser também relativamente agressivos na campanha, justamente para coincidir com essa sponsorização que a Oi tem da Copa. A nossa visão, para terminar, é muito simples. A tecnologia é um meio para atingir um fim. Na Oi trabalhamos todos os dias para servir melhor os nossos clientes, mas também assente-se na convicção de que com tecnologia nós vamos poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com tecnologia nós vamos poder trabalhar para que o Brasil seja um campeão de produtividade, que é um grande desafio desta economia. Por isso a tecnologia é uma preocupação nossa, é algo que nós, como empresa, temos que dominar. Mas o sucesso futuro passa por desenvolver serviços que sejam úteis à sociedade. E nós acreditamos que uma oferta de televisão muito mais rica do que aquilo que hoje as pessoas têm no mercado brasileiro, é mais um contributo que a Oi quer dar, usando esse grande investimento que fez na tecnologia, que neste caso em particular foi essa compra maciça de capacidade satelital. Por isso eu queria agradecer mais uma vez essa parceria. É um casamento até o ano de 2021, é um casamento que estamos a fazer com uma entidade que respeitamos, que admiramos imenso e o Charles de Gaulle dizia que França não tinha amigos, só tinha interesses. No nosso caso é exatamente o contrário. Nós temos amigos e temos interesses e um interesse conjunto com a Globo, que é de fazer da TV Paga no Brasil uma referência sectorial, não só na América Latina, mas também no mundo.